O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter uma punição severa se ficar provado o envolvimento dele no esquema de tentativa de golpe de Estado investigado pela Polícia Federal. O Exército afirmou que uma ação interna contra os militares suspeitos depende da PF e das decisões do Supremo Tribunal Federal. A cúpula do Exército decidiu que vai esperar o fim das investigações para tomar providências contra os militares suspeitos de participarem de um plano de golpe de Estado e que tem colaborado com as autoridades policiais. Entre os militares que foram alvo da Operação Tempos Veritatis da PF, alguns estão no topo da carreira das Forças Armadas, como o general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Entre os militares que já foram presos estão os coronéis Bernardo Romão Corrêa Neto e Marcelo Câmara e o major Rafael Martins de Oliveira. O Código Penal Militar prevê, no artigo 99, que o militar condenado à prisão por tempo superior a dois anos deverá perder o posto e a patente. Nesse caso, o Ministério Público Militar terá de apresentar um pedido à Justiça Militar para os oficiais serem expulsos do Exército. Quem também pode sofrer punições é Jair Bolsonaro. Durante a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, o ex-presidente fala em colocar em prática um plano caso perca as eleições. Segundo a PF, o plano configuraria um crime de golpe de Estado, que ocorre pela tentativa de depor o governo legitimamente constituído por meio de violência ou grave ameaça. A pena é de 4 a 12 anos de prisão. Conversas encontradas no celular de Mauro Cid revelam que Bolsonaro viu a minuta golpista e pediu alterações. Diante das modificações no documento, o ex-presidente teria concordado com o texto e convocado uma reunião com comandantes militares para o dia 7 de dezembro. Isso configuraria, de acordo com a PF, o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, que é o uso da violência ou grave ameaça para tentar impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. A pena é de 4 a 8 anos de prisão. Jair Bolsonaro também pode ser condenado por organização criminosa, a associação de 4 ou mais pessoas, para obter vantagens de qualquer natureza a partir da prática de infrações penais, de forma estruturada e com divisão de tarefas. Por fim, pelo crime de vandalismo, caso a investigação confirme o papel de Jair Bolsonaro como mentor dos ataques de 8 de janeiro. A pena é de 6 meses a 3 anos de prisão. Antes do julgamento, Bolsonaro só pode ser preso temporariamente por até 10 dias, para garantir a produção das provas e a eficácia da investigação, ou provisoriamente, sem limite de tempo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei, evitando uma fuga, por exemplo. Me parece que é o caso de prisão preventiva, no sentido de, imagino o que significa acusar um ex-presidente de tentar abolir, por meio de violência ou grave ameaça, o Estado Democrático e o Direito, e fazer isso por meio de uma organização criminosa e mantê-lo solto até o final do julgamento. Logo, se for o caso de denúncia, eu já imagino que ela deve ser, além da gravidade do fato, da importância que isso tem para a história da República Brasileira, eu acho que deve ser um processo acelerado, porque o réu preso sempre tem prioridade. Jair Bolsonaro já foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral pelos ataques ao sistema eleitoral, caso que o deixou inelegível até 2030. Se for condenado por algum dos crimes investigados pela Polícia Federal, a inegibilidade aumentará, podendo ultrapassar o ano de 2050. E é uma consequência lógica, porque alguém que tenta abolir o Estado de Direito não tem condições nem legais, nem morais, eu diria, para tentar disputar o sufragio, para tentar disputar a eleição. O objetivo agora é tentar acompanhar com uma lupa todo o processo de investigação, participar dele nos debates públicos, junto à sociedade civil, para esclarecer o conteúdo dessa acusação. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que ele jamais participou da elaboração de uma minuta golpista, e que só teve conhecimento do assunto após o que foi revelado com a apreensão do celular do tenente-coronel Mauro Silva.